Muito bom dia! Depois da rodada de fogo de ontem, o café da manhã é por minha conta. O maridão descansa um pouquinho até mais tarde. Mas olha o que vai ter hoje. Ó, feijãozinho mais tarde, teremos feijão do marido. Oi, meu gatinho, batuja. Ó, ele viu, ó, os cookies de limão. Esse é diferente daquele que você gosta de aveia, esse é de limão. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo no canal. Estão passando pra lembrar vocês que hoje tem uma receita incrível lá no meu canal, tá bom? Hoje, 8 horas da noite. Já vou deixar até o link aqui pra vocês verem vendo outros vídeos. Tem tanto vídeo, tem muito vídeo sobre maternidade. Desde quando eu tava grávida da Melinda, grávida do Teodoro. E tem um monte de viagem, tem um monte de vlog. Mas tem muita informação legal sobre maternidade, tá bom? Gente, eu acabei de fazer um post falando da gente se libertar. Cara, eu fiz um post ontem falando de tanto medo que eu senti, né? Que eu conheci um lado meu que eu não conhecia. Enfim, que eu senti muito medo, fiquei muito apreensiva, muito angustiada. Dezembro, com o post que eu fiz ontem. Então, sabe esses sentimentos que não fazem bem pra gente? Seja ele medo, angústia, ansiedade, inveja, egoísmo, seja o que for. Se liberta, anda embora. Eu fiz um post, foi mesmo, filha. Eu fiquei muito angustiada, muito ansiosa com esse ano. E foi muito ruim pra mim, assim. Foi uma coisa que me fez muito mal. Então, e aí eu vi essa mensagem. Minha mãe me mandou essa mensagem, né? Falando pra mim. Poxa, tão bom, né? Que você se libertou desse medo, dessa angústia que você tava. E aí eu guardei. E aí postei. Agora, porque tinha tudo a ver com essa coisa do mês novo de amanhã. Eu amo. E esses dias eu experimentei também com granola. Ficou bem gostoso. Acho que eu vou dar uma incluída na granola. Mas muita gente me pergunta sobre alimentação. E é uma com tema, um assunto que eu amo. Parabéns, meu amor! Enfim. Então, pra quem me pergunta muito sobre alimentação, essa é a frutinha que complementa aquele crepioca, cottage e ovinho. Eu tô tomando. Pra quem me pergunta muito sobre o café da manhã, esse combinho aqui, eu amo. Banana, aveia em flocos, canela em pó e semente de linhaça dourada. Eu como todo dia. Às vezes eu dou umas variadas. Eu como melão, eu como, sei lá, algumas outras frutas. Mas eu gosto dessa. Então, assim, todo mundo sabe da crepioca, do ovinho mexido e do cottage. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu como sempre isso. Mas eu vou falar pra vocês que esse combinho aqui no café da manhã... Conforme eu falei, ele vai fazer o feijão. Ele vai. Aqui, eu tô tirando o rachinho da pressão. Deu tempo. Ó, ó. Deu tempo. A gente tava num corre essa manhã. Gente, olha que coisa mais linda que a Melinda tem. Olha aqui, filha, deixa eu mostrar. É tipo um o que é isso? Um balão, um paraquedas? É um paraquedas. Olha isso. Ai, meu Deus, Dinda. Olha a sua bolsinha que sucesso. Olha. Ela tirou os fogos atrás dela. É? Ela tirou os fogos. O fogo que faz ela voar. Ah, entendi, meu amor. Aí, ela tá levando eles pra acampar. Ai, que máximo, meu amor. Voando. O que que é isso, hein? O refog... É... Olha o refogadinho. O pai do refogado. O refogadinho aí. Dá uma esmagadinha no feijão pra fazer aquele caldo. Vou colocar mais um pouco. Ele é todo cheio de querer. Olha lá. Olha, vou falar a real pra vocês. Eu faço... Tá aqui. Eu faço as receitinhas lights, as coisinhas diferentes da doutora Carla, mas o feijão dele é imbatível. Feijão não é por mim, não. Feijão é por mim. Mães, já que compartilhamos muitas dicas aqui, vocês viram que eu tô com raquete, enfim, vou dar uma dedicada maior a fazer os mosquitos irem embora. Agora, eu queria saber uma técnica, se vocês têm uma técnica pra fazer os filhos não coçarem. Porque depois que coça, que faz machucada, a gente sabe o que passar. Mas como fazer pra essas mãozinhas ficarem paradas? Que tem um menino aqui que já está todo machucado e acabou de fazer ferida, né? Já conversamos muito, já falamos muito. Melinda aprendeu, não fez mais, né, Melindinha? Agora o irmão tá fazendo. Precisamos parar com isso, né, Teodorinho? Como fazer pra não coçar, filho? Vocês têm uma técnica? Querem compartilhar? Vocês vão achar pra vocês o que é mais fofo. Ela falou, mãe, meu iogurte. Falei, filha, daqui a 10 minutos a mamãe acaba a escada. Aí eu vou, tá? Falei, mãe, então eu vou contar até 10. Falei, não, 10 minutos. Não é, 10? Cada minuto são 60 segundos. Então você tem que contar pra cada minuto 60 vezes. Pois ela tá lá. Contando. Eu amo essas coisas de criança, cara. Eu acho o máximo isso. Muito fofo, né? Gente, hoje estamos muito bem intencionados. Vai ter pizza? Vai ter pizza. E olha. Cair num grana padano. Eita porra. Olha. Bonito. Sabe o que eu vou fazer? Vai ficar mais bonito? Eu vou colocar uma trufa. Um mel trufado. Que delícia, hein? Um melzinho trufado. E por falar em comidas maravilhosas e deliciosas, já entrou no ar lá no meu canal um vídeo falando sobre a cocada fit de forno. Putz, é o meu preferido. A paixão do meu marido, a paixão do meu pai. Enfim, já está no ar. Vou deixar o link aqui pra vocês enquanto eu como o meu queijinho. Gente, eu sou muito viciada em queijo. Eu sou muito apaixonada desse negócio de queijo, desse tal do queijo, viu? Um negocinho gostoso, né? Tá bom? Tá bom?